Fala aí turma, duas e cinquenta da tarde, só rachando, partiu o Pepsi, uh, agora! 7 quilômetros e meio, acabei de achar uma capa de celular, mas a parte boa é que o celular não tá junto, tomara que ninguém tenha perdido o telefone, seria bem triste. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Bom, primeira vez que eu passo aqui montado, sempre ficava com medinho, mas já consegui. Já começamos com o progresso, quinze quilômetros e trezentos, quarenta e oito minutos. Se inscreva no canal. Tem uns buracos bem feitos. Mas eu acho que ia ser legal descer esse lugar que eu subi todo. Agora temos um portal na trilha da Teps, provavelmente foi a galera do e-bikes Brasil que fez. Independente de quem tenha feito, ficou muito bom. Parabéns, turma. Top demais. Bora, turma. Olhei na Teps e Barra Carju. Virar aqui à direita. Pegar a trilha do Carju. Nossa senhora, passei em cima de um Kuturuco gigante. Perianinha muito reta. Nossa senhora, as partes estão bem cavadas. Vai que tá com o pneu muito cheio, tá batendo pra caramba. Até doendo os braços já. Vou ir pra fora da ali. Achei que ia dar ruim Vamos por aqui hoje, muito tempo que eu não passo aqui Achei 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 Opa Técnico Poxa Caminho muito diferente aqui Uma porteira Onde será que isso sai? Que maneiro Mais uma trilha aqui Agora não sei se eu exploro para cá São quatro, falta quatro minutos para as quatro da tarde Passei a porteira e resolvi explorar para ver o que tem Qualquer coisa a gente volta Qualquer coisa a gente volta Achei 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 Nossa que maneiro A gente saiu na estrada e saiu lá em cima no posto de volta Nossa Acho que dá tempo de subir mais uma Que da hora Maneiro demais Tem tanto tempo que eu não passo aqui Que asfaltaram aqui Já deu tempo de dar buraco Eu não tinha nem visto Quase chegando no posto de novo De volta a 0,40 e ao posto Enchi a garrafa d'água no posto E já estou subindo a 0,40 de novo Só não sei para onde que eu vou Mais um round aqui Esse foi o primeiro Melhor que o primeiro Mais uma Estou me arrependendo de não ter comprado um lanche ali Devia ter comprado Não imaginei que eu ia subir aqui de novo hoje Fazendo por aqui agora Para variar para o vídeo É isso aí turma Estamos aqui na trilha da Pepsi de novo Estou subindo novamente Ali é o Parque Sul Para lá Matias Barbosa Que é onde eu moro Não imaginei que eu ia subir isso aqui de novo Foi bem intenso Estou esperando o pessoal descer ali Que eu vi que eles estavam descendo na hora que eu cheguei aqui no topo Aí deu uma pausa Daqui a pouco a gente desce Sobe o montanhão Aí lá em cima a gente decide o que faz Hoje está bem aleatório Eu não costumo gravar assim Mas aproveitei que eu pausei para fazer isso E tentar fazer mais vezes também se vocês gostarem Os vídeos tem entregado bem pouco Então aproveito para fazer um apelo para vocês Pedindo para compartilhar e ajudar na divulgação Porque eu gosto muito de trabalhar com bike E a medida que o retorno aumentar vai ser melhor ainda Então eu agradeço o apoio de todo mundo Quem está comentando aí Tira dúvida Isso é muito bom interagir Então bora seguir o rolê aí Que o pessoal já deve ter dado tempo de chegar lá embaixo A gente desce e sobe o montanhão de novo Já avistei o pessoal lá embaixo Agora a gente desce Vamos ver se não tem mais leão Boa tarde boa tarde Boa tarde boa tarde Obrigado gente Bom rolê Obrigado Obrigado Quase cai Cansa Puta merda 23 quilômetros e 400 Uma hora e 31 Faz uma coisa diferente Vou mostrar a vocês a pedra que tem ali embaixo Se eu falhar freio aqui já era Acho que vou ter que sacar o celular para tirar umas fotos É raro eu parar aqui Só agradecer a Deus Às vezes eu fico desanimado com a vida Aí eu saio para pedalar Tudo muda A bicicleta é minha terapia mesmo Não desmerecendo a terapia claro Psicóloga Se der para pagar vai Mas enquanto não dá Arruma uma atividade física É isso turma Acabei de descer ali Estamos aqui na trilha da PEPS Na pedra O pessoal vem para cá ver o pôr do sol São 4h32 agora A gente passou naquela estrada ali agora há pouco Estou com a 929 aí Você pega uma imagem legal Eu fico nesse lugar assim Dá medo de cair a bike ali embaixo De cair lá embaixo Já estava com a mão no microfone Por isso que eu não gosto de usar a GoPro assim Mas se cortou alguma coisa também não tem problema Só mostrar para vocês o visual Daqui a pouco a gente volta Para a trilha de novo Lá Matias Barbosa Aqui Parque Sul Ali o posto que a gente parou para encher a garrafa duas vezes hoje Lá de onde a gente veio Eu não sei ainda por onde que eu vou voltar Mas vou começar o retorno já de uma vez Voltar tranquilo para casa Mais um rolê da hora Depois de contemplar a vista A gente sobe de novo Até pensei em subir pela aula Mas acho que não vai dar certo não É muito inclinado O GPS está marcando 34.2 de inclinação Depois para subir é pior Mas vale a pena ir lá embaixo É legal Vocês já vieram aqui antes? Ali embaixo na pedra ali é legal para tirar umas fotos É, a intenção vai ser caramba Vai dar certo gente Vai devagarzinho que dá bom Valeu Valeu, um abraço Isso sim é um treino para panturrilha De volta ao topo De volta ao topo Gostaram? Valeu na pedra Eu poderia descer pelo caminho que a gente já foi hoje Mas eu vou descer pelo lugar que a gente subiu Eu estou doido para andar ali Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora mais cedo, devagarzinho para não quebrar, solzão reto com a gente não estou vendo nada, se vier alguém de lá para cá eu não vejo, mesmo com o óculos, a viseira do capacitaio pequenininho não ajudou muito não, veio um baita cachorro aqui, legal, você é gigante amigo, deixa eu passar aí vai, ele empacou, como é que ele chama? Tom? Tom, adoro cachorro, bora Tom, obrigado, boa tarde, obrigado cachorras são todas de bom, muito bonito Tom, eu não estava com medo, você não tinha como passar, ele parou no meio do caminho, isso aqui que é foda, porcaria de uma garrafa no meio do caminho ninguém tira com água ainda, tampada, para derrubar um ciclista a pouco custo já passaram várias pessoas por aqui, ninguém tirou infelizmente eu mesmo passei, mas quando eu estava descendo, eu não parei, eu só desviei, nem tinha visto direito o que que era, quando eu passei parecia até um tronquinho, que estava sujo de cocô de vaca boa tarde, valeu gente, bom rolê, obrigado, valeu, valeu, mais uma desceguinha vai que está extremamente cheio o pneu, está batendo a besta vou só parar para conferir se está gravando está sujo, dá bem não vai tá passe, que é bom, não vai não vem ninguém não vai não vai não vai Só esse tobogã aqui que dá medo, eu não sei como que é a entrada dele daqui pra lá, mas já consegui ver, só arrumar a corrente, faz falta um guia de corrente nessas horas, mas agregaria peso na bike, as vezes nem compensa, que é um tobogã legal. De volta a 0.40 de novo, amigos e amigas. Agora é ingressar na 0.40 de volta pra Matias de novo. Vamos que vamos, né? Quase 48 da tarde, quase 26 quilômetros em 1 hora e 40. Muito bom! Valeu, irmão! É isso, turma! São 5h34 e essa época escurece bem cedo, porzão do sol. Pedalamos aí 40 quilômetros, 850 metros, em 2 horas e 12. Foi um rolê bem legal. Fizemos a Pepsi aí duas vezes, duas vezes. E conseguimos desembolar um rolê bacana, tava bem desanimado, tava precisando disso, de uma adrenalina. Descer a Pepsi lá saindo na 0.40 é muito bom. Eu sabia que ia dar bom. Eu espero que vocês tenham gostado também do flow. Não sei nem se vocês estão me vendo, mas qualquer coisa eu deixo o áudio. Comprei uma sacola, um pão, pão de queijo. Tomar um banho agora, tomar aquele café e ver o que eu faço. Obrigado pela companhia, turma. Até o próximo vídeo, a gente se vê. Obrigado. Fui! 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 Fui!